Qualquer coisa eu vim com a galera pra poder explorar isso aqui, né, mano? Deixa eu ver, velho. Uma entrada, será? É por trás? Ah! Que isso! Rapaziada e damas! Sejam bem-vindos, galera, a mais um episódio do Minecraft Ultimato! E bom, galera, no vídeo de hoje, basicamente, a gente tá aqui pra continuar a nossa saga do Ultimato, né? E hoje, cara, a gente vai fazer algo, mano, transcendental, velho. Mas antes de começar o vídeo também, galera, não esquece de deixar o seu like, beleza? É só clicar no botão de gostei aí embaixo, é muito rápido, galera, e ajuda demais. Também se inscreve no canal e compartilha ele pra dois amigos, comente aí embaixo o nome dos seus amigos e também a palavra secreta desse vídeo, fechou? Bom, galera, é o seguinte, aqui no Rancho Pamiruta, velho, a gente já fez muita coisa, mano, ó. Como a gente pode ver, a gente fez a casa do Perry, a cabeça do Peck do Mike, a deusa, aqui a criação de galinhas, a estufa, ali é o negócio de árvore, mais galinheiro, a minha casa, a placa, a criação do gado, cara, muita coisa mesmo que temos no Rancho Pamiruta. E o Mike, cara, ele tava com a ideia de levar esse Rancho pra Lua, eu achei muito legal a ideia, a gente ainda vai fazer, velho, é só dar uma acalmada. Mas eu também tive a ideia de fazer o seguinte, mano, a gente já fez muita coisa aqui, ó, esse aqui é o Rancho Pamiruta inteiro junto com o Parque, cara, mano, esse bar aqui tá crescendo, né, velho? Agora já tá transcendental tudo isso. E bom, galera, com isso eu pensei em a gente levar também o Rancho Pamiruta pra outro lugar. Como assim, galera? Aqui nesse modpack ele tem uma dimensão chamada Aether, velho, que é tipo o oposto do Nether aqui no Minecraft, né? É como se fosse a dimensão dos céus aqui do jogo, tipo, é muito legal, muito bonito, e eu tenho certeza que o Rancho Pamiruta vai ficar muito legal na dimensão do Aether. Então a minha ideia é construir um lugarzinho legal e levar o Rancho Pamiruta também em uma extensão pra lá, né, velho? E como que a gente faz esse portal, galera? Basicamente a gente vai precisar do mesmo formato do portal do Nether, porém a gente vai precisar de todos os blocos de Glowstone, pessoal. É só pegar os blocos de Glowstone, pegar um balde d'água como se fosse um Flint in Steel, e aí a gente já liga o portal do Aether, cara, é muito legal. Bom, deixa eu só vir aqui pegar o meu... Onde que tá o meu controle, velho? Mano, eu preciso do meu controle, cara. Cara, cadê o meu controle, mano? Eu acho que eu perdi o meu controle, galera, mas enfim, velho. Eu queria fazer aqui primeiro, mano, deixa eu ver se eu acho o meu controle aqui em casa, vou dar uma passada aqui em casa, velho, E aí a gente já começa a fazer a minha ideia. Bom, galera, peguei aqui meu controle, né? Boa, deixa eu só voltar aqui pra cima. É esse aqui, né? Aí, boa. E agora, velho, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o meu projeto, né? Eu vi que o Mike, ele tinha deixado um portal do Nether ali, mas eu tô querendo fazer ele um pouco mais longe do que o comum, ó. Eu quero vir pra um lugar aqui que eu tava programando, cara, ó. Vou fazer uma pá de diamante aqui pra mim, boa. Ai, cadê o meu controle? Ai, meu controle sumiu! Ah, não, eu dropei ele. Que susto, cara! Bom, é o seguinte, galera. Pra cá, mano, eu fiz meio que um lugarzinho que eu tava programando, né, Que eu quero, tipo, sempre deixar o rancho interligado. Ó, ó, ratinho, ele segue meio a minha câmera, velho. Você é louco, hein? Ó, pra esse lado aqui, galera, eu fiz essa área aqui, ó, do lado do par... Eu lá! Aqui, ó, tem esse partezinho aqui que eu fiz, ó. Uma lagazinha, mas não tem problema. Ó, essa partezinha que eu queria transformar em caminho, ó. Essa parte aqui, aí vai subindo aqui. Depois eu vou arrumar ali embaixo, que ali é aquela caverna que tinha antes ali. E aí, aqui, eu quero transformar no lugar onde vai estar o portal do Aether, mano. Bem aqui mesmo. Aqui, ó, fazer um lugar bem bonito mesmo, ó, pra interligar com outro caminho ali também. E aqui eu quero fazer, tipo, eu tinha feito no começo da série, Meio que um lugarzinho pro portal do Nether, se vocês lembrarem aí, velho. E aqui eu quero fazer pro Aether. Então o portal do Aether vai ser bem aqui mesmo, ó. Bem nesse lugarzinho aqui. E aí dá pra ligar também com esse caminho ali do Batista e tudo mais aqui, ó. Aí, ó, ligou todos os caminhos. E aí vai ligando e vai ficando algo bem bonito aqui no rancho, velho. Quebra esse aqui? Boa. Aí eu já tinha planificado toda essa área aqui, ó. Ficou bem bonito. E agora o que a gente tem que fazer? Vamos lá no Nether pegar algumas Glowstone... Na verdade, deixa eu ver se eu já tenho Glowstone aqui, né? Ó, Glowstone... Tem 15 Glowstone, eu acho que dá já. E um balde de água, ó. Tem um baldezinho aqui. Só precisa pegar água agora, velho. Ver se tem uma poça aqui perto, ó. Deixa eu ver, ó. Ali, ó, tem uma poça ali perto, boa. Pegar aqui um baldezinho de água, legal. E agora vamos fazer ali o formato do portal. Depois a gente arruma ele melhor, galera. Tipo, ele vai ficar assim por enquanto. Mas só pra poder mostrar pra vocês, ó. É o mesmo esquema que o portal do Nether. E aí fecha aqui em cima, né? Boa. É assim mesmo, igualzinho. E aí quando a gente colocar esse balde aqui, ó. Pum! Formou aqui o portal do Aether, cara. Mano, muito legal. Faz tempo que eu não vou pra Aether. Eu quero ver como que é, velho. Então, bora dar uma olhada como é o nosso terreno aqui, ó. 1, 2, 3 e bora! Galera, chegamos aqui no Aether. E, cara, olha aquilo ali, mano. Tem um mega templo, cara. Eu já tô vendo o Rancho pra Minuta em vários setores aqui, mano. A gente pegou um terreno muito bom, velho. Olha isso aqui, galera. A gente pegou um terreno muito bom. Que tem esse templo aqui, mano. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô curioso, velho. Na moral, deixa eu chegar perto aqui. Cara, o que que esse bloco faz, mano? Deixa eu ver se tem uma entrada aqui. Qualquer coisa eu venho com a galera pra poder explorar isso aqui, né, mano? Deixa eu ver, velho. Uma entrada, será? É por trás? Ah! Que isso? O baú anda, velho! Nossa, é forte. E é forte, hein? Ó, é forte, hein, galera? Mais ou menos também, né? Dropa um baúzinho normal? Ou é um baú... É, é um baú diferentinho. Beleza. Cara, que legal, mano, esse templo. A gente pode usar esse templo pra alguma coisa no Rancho pra Miruta, velho. Que legal, mano. Vamos dar uma explorada aqui no Aether. Pro outro lado, né? Só vou marcar umas coordenadas aqui pro portal. Pra gente poder nos perder depois, né? Deixa eu ver se eu tenho uma cama também, né? Com esse controle eu consigo acessar... É, independente da dimensão, galera. Deixa eu ver aqui. Tá dormindo. Ih, não dá pra dormir no céu! No céu não dá pra dormir, galera. Vixe, velho. Na verdade, eu não sabia que eu anoitecia no Aether, não. Bom, deixa eu marcar aqui, então, ó. ADD, aqui, portal, né? Só pra gente poder saber. Ficou aqui, portal. Boa. Vamos dar uma explorada, então, aqui no Aether, galera. Pra cá, a gente tem um terreno bom até, né? Dá pra construir bastante coisa aqui. É, esse é um dos meus maiores medos, né? Porque pra gente posicionar o portal é muito difícil, cara. Então, mas é bom que a gente conseguiu aqui, pelo menos, achar um lugar bom. Tem muito terreno. Dá pra fazer uma ponte ali pra baixo. Dá pra fazer um olhinho ali do rancho. Trazer a deusa pra cá, cara. Nossa, vai ficar muito legal. Ó, tem várias ilhas flutuantes. Muito massa, velho. Acho que pra lá tinha mais coisa, velho. Deixa eu dar uma olhada pra esse lado aqui. Eu gostei muito desse templo aqui, ó. É, meio que apoiado na nuvem, velho. Mano, dá pra fazer a deusa ali em cima. Caramba, vai ficar muito legal, cara. Muito legal mesmo, mano. As ilhas tão longe, né? Do Aether, uma das outras. Eu sei que também cada nuvem, galera, faz uma coisa, mano. Essa nuvem aqui faz pular alto. Ó, pra cá tem mais chunk do Aether, ó. Eita. Ó, o infinito e além. Eita, rapaz. Ó, tamo voando aqui, mano. Já é um sinal, velho. Consegui um artímetro aqui. Quero ver se eu acho mais coisa, ó. Ó, tem outro templo daquele ali pra cá. Eu queria ver se tem mais dungeon fora aquela ali, ó. Essa aqui é igual a... O que é aquilo ali, velho? Tem uma coisa voando... Um bloco voando. Caraca, velho. Que doideira, mano. Eu sei que também aqui tem aquelas moas, velho, não é? Dá pra gente domesticar e levar umas pro rancho, velho. É bonita essa madeira? A gente tem que ver se é bonita essa madeira aqui também, né? Não dê uma olhada. É aí. Nossa, parece muito que é a madeira do rancho. Não parece não? Deixa eu ver. Ah, não. Não parece não, hein? Não parece não. Essa madeira é um pouco diferente da do rancho, hein? Mas bom, dá pra gente adaptar, né? Nossa, deu cria aqui. Que legal, mano. Dá pra domesticar, será? Vou pegar ela no golden laço. Aí a gente consegue pegar ela depois, ó. Dá pra pegar no golden laço? Aí, peguei. Boa. Aí depois a gente volta... Que isso aqui? Árvore premiada? Ah, ela vira normal, cara. Acho que tem que ter silk touch. Poder pegar ela, mano. Que louco, velho. Tem o porco também. O porco anjo. Rapaz, mano. Aqui é o lugar da deusa, velho. E do deus. Que doido isso aqui, galera. Aqui é blueberry. Ovelha é diferente. Vou ver pra cá se tem mais coisas de legal. Vamos poder ver. Ó, eu tô vendo que dungeon parece que não tem tanto. Ou eu não tô achando, tá ligado? Mas eu tô vendo que parece que não tem tanta dungeon, não. Mano, e tem até as ilhas do slime. Até nesse mundo. Tem aquelas ilhas do slime, cara. Que legal. Nossa, tem... Tem abelha no céu? Deixa eu ver se dá pra quebrar isso aqui. Ah, tem... Ah, esse aqui é do mod. Achei que era as abelhas do Minecraft. Aqui, pessoal. É essa moa aqui que eu tava falando, ó. Esse bicho aqui, ele é domicável. Com blueberry, cara. Será que tem uma blueberry aqui perto? Eu lembro que era blueberry, se eu não me engano, velho. E aí, tipo, tem alguma... Aí, tipo, a gente pode montar nele e voar, tá ligado? Por aí. Ia ser muito legal fazer uma corrida de moa. Corrida no céu, velho. Ia ser muito massa. É... Deixa eu ver pra cá, ó. Ó, tem mais um templo daquele, cara. Esse templo é muito comum, né? Parece. Não é tão raro de spawnar, não. Pra cá, nós temos... Deixa eu ver. Ó, o Zê acabou de falar que tem uma pista de corrida, mano. Isso aí é legal. É exatamente o que eu acabei de falar. Dá pra fazer uma corrida, velho. Com a galera do server. Isso aí é bem legal. Ó, blueberry aqui. Eu vou pegar algumas pra ver se eu acho uma moa. Se eu achar uma moa, dá pra eu tentar domésticar ela, cara. Que massa. Ovelha rosa. Isso aí é raro, hein? Mano, tô andando bastante, mas parece, tipo... É difícil encontrar as coisas no Aether, sabe? Não é tão fácil encontrar as dungeons ou não. Achei que era mais fácil. Se tiver uma forma mais fácil, galera, digam aí nos comentários. Que aí a gente encontra mais fácil o negócio da dungeon, né? Cara, o da hora é que tem várias ilhas flutuantes, mano. Então, tipo, dá pra gente fazer muita coisa. Olha esse terreno aqui, mano. Se a gente tivesse pego esse terreno aqui, ia ser bom, hein? Da mãe dessa ilha, velho. Então, galera, já digam aí nos comentários coisas que vocês gostariam de ver do Rancho pra Miruta aqui no céu, velho. Dá pra construir aqui no céu. Coisas que sejam legais da gente fazer, mano. Aqui no Aether, cara. Que eu tô muito empolgado porque é uma nova dimensão. O mais que eu não tenha achado muita coisa é porque eu não tô entendendo também. Eu não sei como funciona o Aether. Mas deve ter algumas coisas que dá pra fazer, tipo, sem achar construção. Essas coisas, né? Deixa eu só dar uma olhada no mapa que eu gerei, ó. Gerei bastante coisa, ó. Aqui, dungeon, dungeon, dungeon. Ó, achei muita dungeon, cara. Ó, daquelas que eu tinha falado, tem muita daquela dungeon que eu tinha falado. E aqui tem mais também perto de mim. Mas, galera, é basicamente isso, velho. Se você gostou, deixa o seu like aí pra ajudar. Não esquece de falar a sugestão que vocês querem do Rancho pra Miruta aqui no céu. Então é isso. Falou. É nóis. E tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.